Essa história precisa de café. Olá, seja bem-vindos ao Não Alimento Zumbis, eu sou a Nath e hoje eu quero te dar uma dica de um documentário que entrou na surdina essa semana na Netflix, de Rainha do Veganismo A Foragida. Essa história é pra quem gostou do golpista do Tinder e Inventando Ana. Querem saber o porquê, o que é essa história e porquê vale a pena você assistir? Me acompanha nesse vídeo. Esse documentário conta a história da Sarma Melguilhos, que foi a dona de um restaurante muito sucesso em Nova York, que fazia ali toda a questão de comida vegana, comida crua, fez sucesso entre muitos artistas, entre muitos famosos, ficou muito rica com isso, só que acabou se relacionando com a pessoa errada. De novo, amigas, mais uma mulher caiu num golpe. O documentário foi criado por Chris Smith, o mesmo diretor de A Máfia dos Tigres, lá de 2020, da Netflix. Então mostra que existe ali um grande cuidado pra contar essa história, porque em quatro episódios de não torno-lhe uma hora, a gente vai descobrindo de como a Sarma se tornou essa mulher de sucesso e acabou perdendo tudo. Sarah, que nos anos 90 se formou em economia, trabalhou por algum período na área, mas viu que a sua grande paixão realmente era a cozinha. Ela se envolveu com um chefe famoso de Nova York, o Matt Keynes. Eles abriram um restaurante juntos e acabaram sendo ícones ali nessa área de comida vegana, de comida crua. Se tornaram muito famosos, só que o relacionamento dos dois durou muito pouco, tanto a sociedade como o amor. E o negócio, o restaurante acabou ficando com a Sarma e também todo o peso dos negócios. Antes, ela dividia isso com o companheiro, o outro chefe, e agora ela estava sozinha nessa empreitada. Só que mesmo assim, sentindo isso, o restaurante foi e continuou um grande sucesso. Só que ainda assim, ela se sentia muito deprimida. Ela acabou quase tendo um relacionamento com o Alex Bowden, sim, o ator. Ele queria ali ter algo com ela, só que ela estava num namoro bem complicado ali, depois de terminar o casamento com o chefe Matt. Só que mesmo assim, eles trocavam mensagens. Ela queria que o Alex adotasse um cachorro e nesse processo de mandar links pra lá, mandar links pra cá, ela acabou se apaixonando pelo Liam, que é um pitbull. Ela adotou o cachorro, se tornou o grande companheiro dela, mas mesmo assim ela se sentia sozinha. Ali por volta de 2011, ela conheceu um homem na internet com o nome de Shame Fox, que trocava alguns tweets ali com o próprio Alex Bowden. Ela acabou conversando com ele, ele sendo uma intimidade e ela acreditou que aquele relacionamento era o que ela precisava. Ele prometia pra ela o amor eterno, né? O felizes para sempre que ela procurava. Apesar dela ser uma mulher, né? Ela era muito forte, empreendedora, que estava fazendo sucesso, ela se sentia desamparada. E o Shame, no caso, se mostrou ser essa pessoa a quem ela poderia recorrer, né? Ele, que era um homem muito grande, né? Muito alto, e ela era tão frágil fisicamente, ela achou que era disso que ela precisava. Alguém com aquele tamanho todo, pra amparar ela nos momentos difíceis. Eles acabaram se conhecendo, ele não era tão igual a foto. Acontece. Só que ela percebia que ele ficava longos períodos distante, né? Fora da cidade, sem se comunicar com ela, sempre mexendo no computador de maneira furtiva, com senhas, até que ele revelou que ele era um agente do governo. Sempre esse papo. Eu acho muito interessante que o documentário tenha aquela forma padrão, né? Onde a gente tem os relatos dos familiares, dos conhecidos da Sarma e daqueles, né? Que também entraram em contato com o Shame, no caso. E um deles ali relata, né? Que realmente não tem como tu averiguar no sistema se alguém é um agente ou não. Ele era ali um ex-militar, né? No caso, era o que dava pra ser comprovado. Só que agente não tem isso no sistema, né? É uma questão de proteção. Então, ele meteu essa e, infelizmente, a Sarma caiu. Assim como a gente viu em Golpista do Tinder, ele acabou fazendo com que ela se afastasse da família, se afastasse dos amigos ali, até mesmo dos seus funcionários, né? Do restaurante. E ficasse muito ali, orbitando em volta dele. Ele sempre pedia dinheiro, ela ajudava. É claro, ela é uma pessoa que os amigos diziam que era muito boa, que ela não ia ficar, né? Miseriando uma grana se o companheiro dela estava precisando. Ele dizia que ele tinha muito dinheiro, né? Joias, diamantes, não sei o que, espalhados pelo mundo. Então, a gente já viu essa história, né? Isso antes do Golpista do Tinder. Gente do céu. Eu fico chocada com esses casos. Ela se sentia confortável em emprestar esses milhões, né? Foi uma grana muito alta que, durante ali, seus quatro, quase cinco anos de relacionamento, ela entregou pra ele. E quando ela não entregava, ele acabou fazendo com que ela acreditasse que precisaria disponibilizar senhas e dados pessoais pra que o governo americano colocasse ela nessa proteção, digamos assim, né? Pra que, como ele era um agente, né? Tinha pessoas perigosas em volta dela, ele pudesse proteger ela dessa forma. Então, ele tinha acesso aos e-mails dela, né? As conversas, as contas, as senhas. Então, ele poderia fazer isso e se movimentar e se passar por ela quando necessário. Ele isolou ela dessa maneira e ela acabou se vendo numa situação que, no final das contas, né? Os funcionários dos restaurantes, né? Ela abriu alguns outros restaurantes durante esse tempo, não foram pagos. Ela devia pra fornecedores, ela devia pra investidores, ela devia pra amigos no qual ela pediu dinheiro, né? No nome dele lá, ele disse que era necessário. Ele colocou ela nessa redoma, nesse surto, dizendo que se ela fizesse tudo que ele mandasse, ela e o cachorro lhe ganhariam a dádiva da vida eterna. Eu não julgo ela, gente. A gente vê esses casos, assim, de abuso emocional o tempo todo. O quanto algumas pessoas acabam tendo um poder de influência, te colocando ali numa situação onde você não vê saída, mesmo a porta estando aberta, mesmo você estando com a chave do carro, mesmo podendo sair daquilo. Ela pensava também. Se eu ir embora, tudo tá no nome dela, né? Tudo tá no meu nome. Eu vou ser responsabilizada por tudo isso. Que ela acabava dando dinheiro pra ele e ficando sem dinheiro, né? Pras outras coisas. Ele pedia mais e mais e mais. E isso virou uma grande bola de neve no qual ela sabia que estava ligada, né? Ela não tinha como dizer... Ela acreditava que não tinha como comprovar que ela tava sendo enganada por ele e ela ia ser responsabilizada por tudo. Mostra muito como relacionamentos abusivos, né? Essas torturas psicológicas acabam sendo tão prejudiciais quanto uma agressão física. Ele era um manipulador. E ele conseguiu manipular essa mulher que era tão poderosa, né? Tão inteligente, tão bonita pros padrões americanos. Ele conseguiu fazer isso com ela. Mostrando que todo mundo, né? Qualquer um pode estar à mercê de um relacionamento assim. Aqui é impressionante porque ele tirou, né? Montantes, milhões de dólares, né? Então a gente fica chocado com o valor, com o glamour que aquilo envolve. Porque ele mandava ela pra Roma, pra outras cidades nos Estados Unidos do nada, pra tirar ela do caminho. Então eles viajavam, sabe? Parecia muito glamuroso. Os funcionários achavam isso. Tipo, ela não tá pagando a gente pra ficar viajando com o marido pra lá e pra cá. Eles até acabam, né? Se casando em um determinado período ali no começo. Porque ela tava passando por uma dificuldade financeira grande ali com o restaurante. Ela queria quitar algumas dívidas. Ele dizendo que era muito rico, que tinha muito dinheiro. Disse que se eles se casassem se tornaria mais fácil. Ele conseguia ajudar ela. Ela casa. Não era uma coisa que ela queria, apesar deles estarem ali num relacionamento. Mas ela casa por conta disso. Porque o grande amor dela era o cachorro e o restaurante, né? Ela amava aquilo. Ela amava fazer aquilo. E ele usou isso pra prender ela ainda mais. Porque muitas pessoas podem assistir e dizer Ah, mas ela mereceu. Ela casou com ele por interesse. Gente, ela já tava envolvida naquela situação de uma maneira bem grande, entendeu? Ela queria realmente se casar com ele pra ter acesso a esse dinheiro e salvar um negócio. E que ela tava ali agora dividindo com ele. Sabe? Não era um grande absurdo. Absurdo foi o que ele fez com ela. Então, é muito interessante esse documentário. Que nem eu disse, se vocês gostaram do Golpista do Tinder ou Inventando Ana, que faz também, né? Remete a algumas situações aqui desse documentário. Vocês vão gostar. E quem gosta de séries criminais, de golpes, aqui também tem muito sobre isso. De como as coisas vão acontecendo num nível que lá no final não tem escapatória. Documentário, né? De Rainha do Veganismo, Aforagida. É porque chegou um ponto que eles acabaram saindo, né? Viajando e ficaram ali mais de um ano sem retornar. E acabaram sendo acusados do golpe de fraude, né? De não pagarem também os funcionários, tudo isso. E o FBI acabou colocando eles como procurados. Mas daí vocês vão ter que ver o documentário pra descobrir como que isso aconteceu. O que aconteceu no final, né? O que aconteceu com o Anthony Barra Shame? O que aconteceu com a Sarma? Como que todo esse dinheiro acabou sendo gasto? Aconselho vocês a assistirem este documentário que está disponível na Netflix. Se vocês já assistiram, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Não esqueça de deixar o likezinho e ativar as notificações pros próximos vídeos. Beijos!